E tu serás uma benção E tu serás uma benção Nas mãos de Jeová Quando passares a me amar Quando passares a me ouvir Quando passares a orar Eu vou te abençoar Quando passares a me pedir Quando passares a insistir Quando passares a me humilhar Eu vou te abençoar E tu serás uma benção E tu serás uma benção E tu serás uma benção Nas mãos de Jeová E tu serás uma benção E tu serás uma benção E tu serás uma benção Nas mãos de Jeová Quando passares a me negar Quando passares a me vigiar Quando passares a esperar Eu vou te abençoar Quando passares a chorar Eu vou te abençoar 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 E tu serás uma benção Nas mãos de Jeová E tu serás uma benção Nas mãos de Jeová E tu serás uma benção Nas mãos de Jeová E tu serás uma benção Nas mãos de Jeová